A responsabilidade de assumir essa responsabilidade... Obrigado, deputado. Deputado Manás. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, senhor presidente, registrar que eu estou recebendo a visita aqui dos vereadores do município da Serra. Está aqui o vereador Tio Paulinho, está aqui o vereador Rodrigo Caldeira e também o presidente da Câmara, Guto Lorenzoni. Agradecer a eles que estão sendo o verdadeiro parceiro do prefeito municipal, Difas Bacelo. E ontem, às 8 horas da manhã, nós tomamos um café com o prefeito lá na maternidade de Carapina, quando ele reabriu a maternidade, passando de 17 para 25 leitos, com a capacidade agora até de atender a média intensidade, que é o que pede a população na Serra. Em breve vai ser feita outra reforma para ampliar para 45 leitos que é o que a cidade. Então parabéns aos vereadores que vieram aqui em busca de emendas no orçamento da União e ao prefeito Aldivas pelo grande trabalho que está fazendo na nossa cidade. Obrigado, presidente.